Olá, empreendedoras e empreendedorias! Vamos começar mais um vlog meio outlet, uma bagunça, mas... E ó, bora se inscrever aqui no canal pra gente bater a meta de 10 mil inscritos, tá? Bora ajudar a Leone. E compartilha os vídeos em grupos de WhatsApp, porque ela é sua amiga que tem loja, também eu quero abrir. Bora compartilhar os nossos vídeos, minha língua tá até embolando, e deixar bastante like aqui no vídeo, tá? Hoje é o nosso quarto dia de outlet, é, quarto dia de outlet, e eu acabei de fazer o plantão, vou deixar a fotinha dos boomerangs aqui pra vocês, né, no final. Ó, tô com o chokerzinha da loja, brinco da loja, tava lá fazendo o plantão, agora eu tenho que guardar essa baguncinha, já guardei a maioria, eu fiz a maioria com as blusas de 20, coloquei outras calças, minhas calças não estão na promoção, tá? Nem vestido, só blusa. Aqui na loja, até porque eu quero dar uma renovada e tal, mas pra fazer o giro rápido, sabe? E pedi uma marmita, vou enviar hoje mais um recebido, a menina que é o namorado dela que vende uma marmita, e ela é meio que influenciadora, né, mas não é blogueira grande não, e também não é paga, tá? Ah, essa daí é só pra enviar os recebidos, ela tem o quê? 7 mil pessoas no Instagram, e aí só vou enviar o recebido pra ela, pra ela mostrar pra mim, se eu não tenho sacola grande mais, eu vou ter que, quando eu for ao Brás, eu vou comprar aquela sacola de papel grande, pra poder colocar a caixa dentro, porque as minhas de... as minhas normais da loja, de plástico, eu tenho pouquíssimas, acho que tem umas 5, eu vou deixar pra vender as mochilinhas, né? Mas eu vou fazer a de papel, porque essa de plástico grandona, acho que eu nem tenho mais ela ali na gaveta, não vale a pena fazer agora, porque tá muito, muito cara, a sacola pequena já tá grande, aquela grandona, então vai tá o zóio da cara, né? Então, eu não vou fazer por enquanto, vou esperar, dá pra segurar mais um pouquinho, mas pra mandar o recebido, que é dentro de uma caixa, fica difícil. Vou ver o que eu vou arrumar aqui, e ai meu Deus, bora arrumar loja. E aí E aí Se inscreva. 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 reagir, né? Passamos a tarde toda planejando o próximo mês. Cadê? Deixa eu achar o caderninho. Ó, fazendo os planejamentos de todas as semanas. Toda semana vai ter alguma coisa aqui na loja. Então, se preparem. Já se inscreveu aqui no canal, porque tá babado, tá? Acabei de fazer o atendimento da cliente. O motoboy acabou de vir na loja. Esse daqui, ó, já tá pago. Ou seja, a gente conseguiu vender mais no finalzinho da tarde. Hoje, a gente começou também já batendo a meta, sabe? Logo depois do almoço, eu mando nenhuma cliente já tirou a meta, vocês acreditam? Então, assim, nossa, sucesso, tá? Nossa, eu tô muito feliz, muito feliz. Agora só falta sexta-feira e amanhã vai ser muito pauleira, porque amanhã chega a mercadoria nova pra gente e a gente vai ter que organizar tudo aqui na loja. Também organizar, tirar foto e divulgar. Então, assim, vai ser muito pauleira. Hoje, outra blogueira mostrou pra gente ela não é blogueira, blogueira, blogueira. Ela tem 7 mil pessoas no Instagram, mas eu achei tão bem feito o que ela fez, gente. O trabalho dela tá impecável. Eu vou até agradecer ela e vou mostrar a vocês quando eu chegar em casa. Porque, né, tem que chegar em casa, tem que fazer janta. Claro que já pediu pra passar no supermercado. E aí eu vou lá comprar um negocinho que ele tá querendo, né? Tá querendo chocolate. Claro que, né, se ele for chocolate. E aí eu vou passar no supermercado, vou pra casa, quando chegar em casa eu mostro pra vocês, sabe? Olha, olha a intimidade, né? Pessoa de toalha na cabeça. Eu acabei de lavar meu cabelo, vou secar, fazer ele pra amanhã, porque amanhã vai ser pauleira, né? Amanhã chega novidade na loja. Então, gente, tem que pegar tudo, arrumar, etiquetar, fazer foto. Enfim, hoje a blogueira já postou. Eu vou até mostrar pra vocês, gente. Eu amei, amei a postagem dela. Vou mostrar pra vocês. E o Clark me pediu chocolatinho, porque ele tava enceressadinho a carinha dele. Você pediu a barra de chocolate? Você já comeu tudo? Mas você não deixou pra mim, não? Você comeu tudo? Que vergonha. Nossa, eu ia dividir com você, mas você já comeu o chocolate todo? Nem eu dividir demais, não. Você quer? Brigadeiro gourmet. Você não quer? Tchau, gente. Ah, tá bom. Aí ele quer, né? Essa aparece. Agora é mesmo, comendo o negócio tudo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui da blogueira. Olá, amigas. Vocês sabem que quando eu apareço aqui é porque tem coisa boa vinda aí. E hoje chegou uma caixinha aqui que eu vou abrir junto com vocês, que não é glamour, mas é barbado também, que traz uma notícia muito boa. Caixinha oficial do Outlet. Meu, animada. Deixa eu aumentar, tá baixinho. segunda-feira e vai até sábado. E aí vou abrir junto com vocês aqui pra gente ver o que é que veio de legal. Vocês estão ansiosos pra ver minha caixinha, né? Eu sei, eu também tô recebendo hoje cedo e deixei pra abrir agora junto com vocês. Enquanto eu abro minha caixinha, vamos bater um papo. O Outlet da Leone começou na segunda-feira e vai até sábado agora, com pecinhas a partir de R$19,90. Ah, e tá vendo esse copo maravilhoso? Em qualquer compra a partir de R$80,00, você também leva ele pra casa. Esse body também entra nas peças da promoção. Ah, e eu não posso deixar de falar, né? Que as compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros. Eu não vou perder essa promoção. Você já pode correr lá e aproveitar também. E aí você piscou e eu já tô de body Leone, que inclusive é um dos bodyzinhos que tá na promoção por R$19,90. Perfeito, né? O tecidinho dele é maravilhoso, molinho. E eu adorei que veio no rosa. Parece até que eu falei com ela que era minha cor favorita. Eu já adorei a divulgação dela. Muito bem feito. E na moral, isso que é um convite de respeito. Perfeito, né? Me diz aí o que vocês acharam. E ó, perde não, tá? Que eu já tô indo lá. Agora aproveitar esse Outlet também. Ó, quem quer brincar na minha vitrine? Vê se pode. Não pode bagunçar. Não, bebê. É tudo no lugarzinho. Tudo é brinquedo, né? Deixa ele lá. Bom, chegou a reposição aqui para as minhas peças do Outlet. Acho que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Lembrando que tudo aqui vai por R$20,00. Né, Vivizinho? Tudo, tá? Né? Independente. E depois... Enfim. Depois se não vender, eu coloco lá. Essas peças aqui, a maioria entrega. Só tem uma. Só tem... Não, tem algumas que são retiradas. Mas a maioria entrega. Chegou calça woodlag. Ai, você quer brincar de se esconder? Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Cadê? Acabou! Achou! Ai, meu Deus. Gente, ó. Eu vou finalizar o vídeo, editar, subir para ninguém que fica sem vídeo, né? Em casa mesmo. E, ó. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar bastante like. Compartilhar para a gente conseguir bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Os vídeos no canal, gente, estão top, top. Estão um melhor que o outro. Vocês não perdem por esperar. Beijinhos. Até mais.